Nesse vídeo, eu consigo tirar a pele de qualquer mob do Minecraft. Tá, então aqui tem um Iron Golem, vamos clicar nele com a tesoura e... Que isso, velho? Ele perdeu a pele! E pessoal, a parte mais legal é a seguinte, usando a pele que esse mob dropa, tem como fazer a armadura daquele mob. E cada armadura tem um poder diferente aqui no jogo. Quer saber o que cada armadura faz? É só deixar o like, se inscrever e ver o vídeo até o final. Então, desmufão, seguinte, mano, tá com a tesoura aí na mão? Tá aqui, mano. Tá aqui, ó. Então, velho, clica aqui nessa galinha. E o que eu te falei vai acontecer, hein? É sério, velho? Vai lá, clica na galinha. Eu peguei ela aqui, calma. Olha aí, mano, tu acabou de tirar a... Não, não a pele, né? Galinha tem pena. Tu acabou de tirar a pena da galinha, velho. Ó como ela tocou. Tadinha! Nossa, velho. Pode ser de frio, mano. Ó, pera aí, aqui tem mais galinha. Deixa eu tirar dessa aqui também, tá? E dessa daqui também. Pronto. Quantas... Esse negócio de galinha tu tem? Eu tenho oito. Tá, eu tenho um doze. Vamos fazer o seguinte, mano. Minha gente vai pegar um pouquinho de madeira e vamos fazer uma bancada de trabalho. Tá. E pronto. Eu peguei as madeiras. Deixa que eu faça aqui a bancada. Smooth, isso aqui é muito legal, mano. É o seguinte. Não é só tirar a pele entre a arpa, né, do mob. E sim, com isso aqui, a gente consegue fazer armadura com a pele dele. É sério? É, pera aí. Eu tô colocando aqui e tá aparecendo um texto. Ah, funcionou, funcionou. Mano, eu fiz... Que parte de armadura tu fez? Eu quero ver. Olha o que eu fiz. Mano, é um capacete de galinha. E olha só, pula pra tu ver. Ué? Mano, tu ganha o efeito da galinha com o efeito de queda lenta. Olha que da hora. Que louco, mano. Mano, muito, muito top. Então, a gente pode fazer isso aqui com qualquer mob. E todo mob que a gente tirar a pele dele e fazer uma armadura, a gente vai ganhar o poder dele. É isso. Nossa, mano, que louco. Você viu aquele trem ali nadando? É muito tirosado. Ele nadando. O pior que é, velho. Mas eu acho que ele não deve ter nenhum poder, mano. Então, não deve nem funcionar com ele. Vamos tentar. Vamos tentar tirar a pele da Lula, vai. Não vai. Não vai. É porque ele não tem nenhum poder pra dar pra gente, entendeu? É mesmo. Aham. Ó, mas chega aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu já quero fazer agora algumas ferramentas, velho. Eu tô com... Cadê a crafting table? Ah, tá aqui. Vamos fazer pelo menos alguma ferramenta de pedra aqui pra gente, velho. Que a gente tá com nada. Verdade. Ah, eu vou fazer... Eu vou tirar esse capacete de galinha, velho. Não para, mano. Eu fico pulando, fico flutuando. Tá mentira aqui. Dá snowfall em um, mano. Mano, eu achei muito bonitinho esse capacete de galinha. Olha só que legal na minha cabeça. Que isso, velho. Ficou muito fofo. Aham. Nossa, muito legal de verdade, velho. Mas, por favor, diz aí, mano. Qual mob tu queria, sei lá, tesourar o mob, né? Pra pegar a pele deles. Aí, algum que tem em mente? Mano, eu queria muito o Enderman, velho. Mano, ia ser da hora, velho. E já que ele teleporta, deve ser esse o poder dele, né? Com a armadura dele. Exatamente. Né? Imagina, mano. Ele teleportando pra todo lado. Nossa, mano. Maluquinho demais. Maluquinho. Ó, tô pegando só mais pedra aqui. Eu vou fazer uma picareta e um machado pra cada um. Tudo de pedra, tá? Tá bom. Tô chegando aí, ó. Ah, eu tô com essa... Pera aqui. Eu sou o homem galinha, mano. Ó o capacete de galinha na minha cabeça. Opa, opa. Ô, Smufão. Tô vendo ali, ó. Tá avistando lá embaixo? Tô vendo, mano. Ali, ó. Olha ali, ó. E tu fez um capacete de galinha pra tu também? Eu fiz, mano. Aqui, ó. Cara, eu fiz quase armadura completa de galinha, velho. Caralho. Isso aí aumentou a tua, sei lá... Como é o nome? Ah, aumentou o efeito? Tu tá caindo mais devagar ainda? Vai lá, eu quero ver. Nossa. E o que mesmo, velho? Tá caindo rapidão. Ah, não. Quer dizer, tá caindo devagar. Que isso? Ó, e aqui tem porco, mano. Mais um porco. Vê, a galinha, ela tem um poder que é, sei lá, de não tomar dano de queda. Eu não lembro do porco ter nenhum por... Olha o porco como ficou. Não. Ele, sei lá, ele ficou menos rosa. Clica aí pra tu ver. O que é isso? Mano, isso aqui tá parecendo uma mortadela. Como que tá parecendo mesmo? Ó, tem mais porco aqui, ó. O coelhinho passou pulando com tudo. E beleza. Eu quero vestir aqui, mano, pelo menos, uma armadura onde cada parte seja de um mob diferente. Então, eu vou fazer aqui... Vou fazer calça de porco. Pronto. Olha isso. Mano, tá realmente parecendo um homem galinha. E o porco, ele me deu força. Deu força 2. Mas eu achei estranho, porque o porco não é um mob forte? É mesmo. Também tudo deu. É, toma aqui, ó. Mano, nada a ver, velho. Nada a ver. Mas tem uma coisa, cara, que eu quero muito ver. É com os mobs hostis. Esqueleto, Creepy, Aranha, Enderman, que nem tu falou. Nossa, mano, vai ser louco, velho. Ô, peraí, eu já sei. Eu já sei onde a gente pode encontrar Enderman. Muito fácil. No Nether. Naquele bioma lá, que é a Areia da Alma. É mesmo. Aham. Então, mano, nossa próxima missão é fazer um portal pro Nether. Beleza. Só que tá meio complicado encontrar ferro aqui, viu? É, ferro, acho que tá meio difícil mesmo. Bezguizão, chegamos aqui na vila, velho. Vamos ver se a gente ia achar Iron Golem, velho. É, mano. Aqui tem ovelha. Será que... Ahn... É... Não funciona. Eu não consigo nem tirar nem a lã da ovelha, velho. E é mesmo. É, e tem um... Ô, 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 o Smoothie. Esse cara tomou muito sol, mano? Não, calma aí. Eu não lembro de ter clicado nele. Eita, tem uma caverna aqui, ó. Aqui tem ferro. Tá, sem não controlar, olha. Aqui tem ferro. Mano, olha a cara do Village. Ele tá... É isso? Ele tá totalmente... Mano, esse cara tava na praia, viu? Certeza, e não passou pro atentão solar. Eu acho que ele foi visitar... Nossa. Smoothie. Tadinha da vaga. Não, isso sim tá parecendo a mortadela, velho. Tá mesmo. Tadinha. Tadinha, mano. Mano, e até agora... Tu percebeu que tem uma ravina de... Tem duas ravinas do lado do outro. Aqui e lá também? Caraca, é mesmo. Nossa, Gui, olha quanto ferro. Tá, mano. Eu vou pegar esse ferro pra mim. Vou pegar o... E tem muito ferro mesmo, velho. Que isso? Tem muito ferro, velho. Tá, eu vou pegar... Eu vou pegar cinco ferros. Eu não vou pegar tanto ferro. Não, vou pegar mais. Eu não aguento. Eu tô vendo tanto ferro junto, cara. Eu tenho que coletar tudo, mano. Se tu encontrou o Iron Golem... Não, mano. Eu desci aqui na ravina pra... Não, eu queria muito o Iron Golem, né? Nem por causa do ferro, mano. E sim pra ver se a gente consegue tirar a pele dele, entendeu? Nossa, mas... Mano, como deve ser, velho? É, mano. É isso que eu fiquei curioso pra ver. Nossa, velho. Mas sério, agora só mandando um pouco de assunto. Eu nunca vi tanto ferro junto, mano. Eu já tô indo pra, sei lá, 20 ferro aqui. Ó, vamos ver. Eu tô com 11. Eu tô com 18. Que isso? Tá, a gente já tem ferro o suficiente pra fazer muita coisa, velho. Então, vamos sair desse buraco aqui e vamos ver se encontra um Iron Golem. É só isso que eu quero. Bora. Deixa eu sair. Ô, Esmo, pega... Faz o seguinte, mano. Ó, pega o ferro aí. Toma a crafting table também. Vai fazendo o fornário e vai escutando o ferro pra mim. Tá. Que tem uma comida aí? Eu só tenho carne crua dos porquinhos, velho. Vou fazer pão pra ele aqui na vila. Beleza. Tá, mas cadê esse Iron Golem safado, velho? Ele devia estar aqui em algum canto. Ó, tem abelha. Já imaginou tirar a pele da abelha. Ah, oxi. O que que é na abelha? Ela sumiu? Oxi. Oxi, tá... Pronto. Não tô entendendo mais nada nesse vídeo. Agora o Gui virou o canto. Achei! Achei o Iron Golem, Smurf. Tá aqui. Boa, 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 boa. Eu ainda não vou tesourar ele, que eu acho que eu encontrei uma casa do ferreiro também. Então, aqui tem fornalha. Vem pra cá, Esmo, Fon, que aqui tem fornalha pra gente, mano. Tem, beleza. Eita, e tem diamante na casa do ferreiro. O quê? Que isso, velho? Não, eu tô com muita sorte. Tá maluco? Pera aí, tô subindo aí. Chega aí, mano. Vem tesourar o negócio. Vem cá, cabeça de galinha. Vou fazer uns pãozinhos aqui pra... Toma aqui, velho. Eu consegui fazer quase 60 pão. Tá aí, comei. Falou que tava com fome. E olha só, nosso amigo Iron Golem aqui do lado. Opa, ele. Tá falando. Olha agora, desculpa aí, mas toma. Puxi. Parece que ele tomou sol também, mano. Que isso? E ele dropou, foram... Ah, Smurf, não vai dar, velho. Ele dropou apenas, sei lá, três pelezinhas dele. Pra gente poder fazer, no mínimo, a bota que é mais barata, precisaria de quatro, né? É. É, mano, então... Vamos aqui. O quê? É de regenerar. O ferro. Mas será que a pele volta? Acho que sim, mano. Bota essa. Tenta, tenta. Clica nele. Mano, boa ideia. A gente precisa de esquentar o ferro. A gente precisa de esquentar o ferro. Foi mal, foi mal. Tá aqui o fornalho, ó. Tá aqui as fornalhas. Tu tem cavão? Não, mas eu tenho madeira aqui. Tá, usa aí. Mano, se funcionar, eu vou... Ah, peraí, eu tenho ferro. Porque no baú da casa do ferreiro tinha ferro pronto. Ah, não vai. Boa, tenta. Não vai, não. Não vai? Ah. Tá, não vai. Então, a gente vai ter que matar ele e esperar nascer um novo. Uhum. Tá, é isso que eu vou fazer. Eu vou bater na cabeça dele então, hein. Vem cá. Tá. Tomou muito sol. Vem pra cima, vem pra cima. Ele tá me seguindo. Só vou tirar esse capacete que ele vai atrapalhar. Nossa, e a parte boa, mano, que tá com a calça de porquinho, aí a gente tá com mais força. É isso. Como se o porco pudesse força, né? Mas tudo bem, tá funcionando, a gente tá aceitando. Pessoal, já se passou um bom tempo e até agora nenhum Iron Golem nasceu. Até o ferro, ele já ficou pronto. Então, por isso, eu e o Smooth, a gente teve a brilhante ideia da gente mesmo espanar o nosso próprio Iron Golem. E é isso que eu vou fazer. Eu vou usar todo esse ferro só pra fazer o Iron Golem, mano. Tô ficando com dó de fazer isso, cara. Nossa, mano. Ô, mas peraí, tá faltando três ferrinhos. Tu tem aí, né? Eu tenho, tenho. Ah, manda aí. Eu só escutei. Nossa, deu certinho, mano. Tá, com isso aqui, ó, eu vou fazer os quatro blocos de ferro, tá? Só que eu quero espanar esse Iron Golem de uma maneira diferenciada, Smooth. Ele vai ser espanado assim, ó. Calma, né? Calma, eu já coloquei o bloco errado. Eu vou ter que quebrar aqui embaixo. Calma, calma aí. Tá, assim já serve. Ele vai ser espanado de cabeça pra baixo. Ué? Só vai, coloca a abóbora aí. Tu tem? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho. Tá bom. Tá com o meu computador. Pera, pera, pera. Não bota ainda, não. Tinha que quebrar os blocos ao redor. E vai que... Eu não sei nem se vai funcionar, mano. Eu nunca tentei fazer isso. É. Eu sei que funciona de lado e tudo. Vai, tenta. Mano, esse vai ficar muito doido, mano. E tá aqui, ó, o Iron Golem. Aí nisso, vamos meter a tesoura nele. E pronto, velho. Eu consegui agora sete pelinhas de Iron Golem. Ah, Smooth. Eu tenho um capacete de galinha, uma calça de porco e eu vou fazer a bota de Iron Golem, velho. Boa, boa. Aham. Olha a cor da bota do Golem. Caramba, mano. Eita, preula. É bem parecido. Smooth. Smooth, eu ganhei mais uma fileira de coração. O que? É. Peraí, mano. Equipa a botinha pra tu ver. Que pior que eu desequipei e a fileira não saiu. Equipa aí. Peraí. Vou até comer o pão agora, mano. Que da hora. Caramba. Mano, que roubado. E a melhor parte, eu tava até um pouco chateado, velho. Eu pensava que só eu ia pegar o poder do Iron Golem, tu não? Que... Oi, Smooth, desculpa. Não tô aguentando, mano. Eu tô falando contigo. Aí tem um cara de tomate aqui, ó, com chapéu, mano. Olha esse cara de tomate. É, tomou sol, velho. Mano, tá alto e tem que... Mas ferrou muito tomate, mano, o Nari. Muito bom. Mas enfim, como eu tava falando, mano. Eu tava até um pouco chateado, velho. Porque só eu ia ter a bota e tu não. Mas como o efeito fica pra sempre, já era. Usou uma vez. A gente pode até nem usar essa bota mais, que a gente já pegou o efeito dela. É isso. Ó. Pode até jogar por outra bota, se a gente quiser. Nossa. Vou botar aqui. Nossa. Mano, muito bom. E ainda não esqueci, não, hein? A gente tem que ir até o Nether. É isso, mano. Nossa, agora fica muito mais fácil, né? É, mano. Eu já peguei água aqui. Eu quero ver, velho. Eu lembro que eu vi lava numa ravina dessas aqui. Eu lembro que eu vi lava. Só não sei se vai ser um rio de lava. Mas eu vi em algum lugar. Aqui, ó. Ali tem lava, tá vendo? Tá embaixo da casa. Só que não é rio de lava. Mas enfim, e tem mais ferro aqui ainda, mano. Que isso? Nossa, senhor. Nossa, velho. Tem muito ferro nesse mapa, hein? Tem, tem muita lava. Parece que tem lava aqui. Tem um, dois, três. Tem uma lava ali. Ah, mas eu acho que não vai dar, velho. Eu tenho que encontrar um rio de lava mesmo. Então só ver que tem lava. Tem mais lava aqui. Tem? Mas tem que ser um mini rio ou um rio de lava. É, isso que eu falo. A gente vai ter que encontrar. Aparentemente tem mais lava pra lá também. Deixa eu ver. Opa, é, pera aí. Tá iluminado ali, hein? Vamos ver. Ai, não. Velho, no meio do pulo, mano. Ele tirou no meio do meu pulo. Toma, pisou na lava. Ó, Otário. Otário, vai morrer. Correu. Tá caindo, velho. Mas, bufão, tá parecendo que é bug de iluminação. Não tô vendo nada, mano. Eu acho que aquelas... Não, Guizão. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Nossa, a gente foi trollado, velho. Nossa senhora. Quebrei, fiquei bravo. Tá, vamos lá em busca do rio de lava, velho. Aqui não vai dar certo, não. Bora. Tá, então me ajuda aqui, ó, a pegar uns blocos. Já tá na minha frente o rio de... Tu bateu em mim, velho. Esse é que ele é, desculpa. Nossa, mano. Falta de respeito. Desculpa. Tá, vamos fazer aqui, ó. Vamos começar a fazer o nosso portalzinho do Nether, que todo mundo já tá careca de ver. Nossa, imagina. Tá, Smurf, passa a sua isqueira aí, mano. Liga pra nós o portal. Bora, vou ligar aqui. Velho, eu acabei de pensar em outra coisa, mano. A gente tá no Nether pra encontrar o Enderman. E se encontrar o Blaze. Nossa senhora. Mano, já imaginou? Se bem que... Ah. Não. Velho, como assim, mano? Como assim, velho? Não. Mano, eu juro. Velho, tem um portal do Nether quebrado ali. Que isso, velho? Que isso de maravilhosa. Mano, só vou botar um paixão aqui também. Ah, aí você tá querendo demais também, né? Tá meio que isso aqui. E a parte boa, Smurf, que nem precisa nem fazer ponte, mano. É só pular e ir planando. Eu juro. Eu ia falar. O difícil vai ser a gente achar uma fortaleza. Logo da nossa cara. E detalhe, essa fortaleza, ela tá no bioma que spawnou o Enderman. Eu imagino aparecendo lá pra frente. Eu não ia achar ruim, não, hein? Não ia aparecer o Enderman. Será que eu consigo ir até lá planando, velho? Eu tô com medo. Acho que não, hein? Eu acho que tá longe. Calma aí. Preciso colocar umas pedras aqui primeiro, velho. Se eu cair na lava, lascou, mano. Lascou mesmo. Isso aí. Ei! Meu Deus do céu. Come pão. Come pão, come pão. Eu tenho mais de 20 de vida. Ah, eu esqueci, mano. Tenho uma galinha, mas tenho muita vida. É, mano. Eu sou a galinha. Eu vou subir aqui uma torre bem grande, mano. Eu vou planando daqui de cima. Não vou fazer ponto nesse vídeo, não. Agora? Como é que eu chego aí? Pera aí. A gente tem que colocar bloco. Tá, eu gastei tudo quanto tinha. Vai. Nossa, vai dar de boa, mano. Tá, cheguei. Tô bem pertinho já. A gente só precisa subir aqui e encontrar o Blaze. Eita, pera! Ah, eu preciso ir na lava também. Ah, mas eu tenho muita vida. Eu esqueci disso. Calma, pra onde tu foi? Eu tô... Nossa, mano. Eu tô vendo um portal daqui de longe. Eu tô bem... Eu tô no primeiro pilar aqui da fortaleza. Cheguei. Tá me vendo? Aham, tá aqui. Nossa, velho. Era bom achar um Enderman bem aqui. Nossa, mano. Não te fala não, velho. Eu queria tanto... Eu acho que eu vou subindo e quebrando o bloco pra continuar subindo. Mas, Nufi, tu tá percebendo que, sei lá, a visão tá mais longe, mano? Eu tô vendo o portal lá embaixo. É, sim. Tô vendo a visão bem lá embaixo, mano. Não consigo enxergar. É, mano. Essa círia aqui tá amaldiçoada, hein? É, mano. Tá meio estranho. Tem que ter cuidado. A gente conseguiu o progresso quase ao mesmo tempo. É, e eu não gostei muito do bicho que tá ali em cima voando, não, viu? Eu vi também ele chorando, viu? Tá, eu cheguei aqui em cima já. E até agora eu não tô vendo nem o Bob. Ela chegou. Nossa, mano. Perfeito. Vamos, 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 vamos. Nossa, olha como ele ficou. Olha o com dele. Olha o com dele. Que louco. Corre. Nossa, peguei nove. Eu peguei quatro. Tá. Eu vou fazer a bota, velho. Smoothie. Cuidado. Vou fazer o blaze. Tá. Bota a caixa do chão no meio aqui pra os dois usar. Perfeito. Vou fazer a bota. Mano. Fique pra bota. Eita, piloto atirou. Joguinho. Para e resistes. Nossa, velho. Que roubado. Vamos lá. Nossa, eu tô morrendo. Poxa, eu tô morrendo também. Não é pro fogo, não. Oxi. Tá, eu vou até nos blazes, velho. Ó, eu só quero agora encontrar o enderman. Mano, que... Nossa, velho. Que peitoral bonito. Sim, velho. Mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Calma aí. Eu acho que eu quero fazer pra mim também um peitoral. Porque o enderman, cara, é difícil de encontrar. Daqui que eu consiga tanta essência de enderman pra eu poder fazer um peitoral, vai ser difícil. Então eu vou fazer um peitoral de blaze e enderman eu faço a bota. Eu acho que é melhor assim. Beleza, beleza. Faz isso, faz isso. Tá, pronto, mano. Vem comigo, Zanupão. Vamos tentar encontrar aqui algum end... Ó o blaze. Ó o Ghast aqui, velho, voando. Nossa senhora. Cuidado. Nossa senhora. Meu Deus, você tem que meter o pé daqui, velho. Tá acontecendo uma guerra. É isso, sim. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem planando, vem planando. Pega a quest, pega a quest. Ah, esqueci, esqueci. Pega aí, pega aí. Peguei. Pode pegar. Pega, pega. Eu já planei. Nossa, velho. Que maluquice. Caramba, velho. Eita, tem um esqueleto tirando em mim. Vou pegar dele também. Será que ele tem? Vamos ver, vamos ver. Ah, não tem. Ah, mas sabe por que não tem? Ah, não tem. Porque ele não tem pele, mano. Aí pronto, é só osso. Aí não tem como pegar, não. É mesmo, é seco. É mesmo. Vamos ficar parado, fica parado. Tô parado. Olha que tá aqui, mano, do teu lado. Tu não viu, não? Olha aqui, ó. Um item. Por favor, mano. Dropa pelo menos quatro pelinhas. Vai, vai, vai. Dropou. Quanto? Quatro. Nossa, exatamente o número correto. E olha só como ele ficou estranho. Não é isso? É, mano. Ele parece que ganhou umas guelras. É, mano. Que estranho, velho. Ele ficou muito esquisito, sem pele. O guio, vou fazer a botinha. Fez a bota? Ah. Nossa, sim. Nossa, que bota bonita. Tá, e o que ela faz? Me... Não. Não. Eu não tô acreditando que tu fez isso, mano. Velho, deixa eu testar. Por favor, mano. Por favor, velho. Que bota da hora. Smoothie. Você aperta shift, mano. Shift. Nossa. Mano. Smoothie, ferrou. Nossa. Teleporta. Teleporta. Smoothie. É, eu atravessei o teto do Nether sem querer. O que? Eu não consigo mais voltar. Mano, eu sem querer. Eu não sabia que ele atravessava bloco. Eu atravessei a parede inteira. Até que eu cheguei no teto do Nether. Nossa, velho. Agora lascou. E agora? Vou ter que achar um primo dele. Relaxa, eu já sei. Eu vou quebrar a Bedrock com minha picareta de pedra. Calma aí. Ah, pronto. Tá bom. Calma aí. Tô quebrando. Tá quase lá. Falta bem pouquinho. Relaxa. Tá quase. Tá quase. Relaxa. Calma. Vai quebrar. Tá bom. Confio. Confia, mano. Velho, que da hora. Esbufão, tu pode simplesmente segurar o shift que ele não para de teleportar. Nossa, eu por um segundo. Esbuf, eu consegui. Eu atravessei. Ué, não atravessei não? Calma. Ué? Eu tô indo atravessar a Bedrock de volta, mas eu não consigo, velho. E se eu fizer isso aqui? Calma, eu não vou desistir. A gente tem que se ver de novo, mano. Sim, mano. Eu tô procurando aqui um primo dele. Ah, velho. Eu não consigo, mano. Atravessar. Vai. Socorro, Gui. Ah, não tem como. Não tem como. Eu tô preso aqui em cima, velho. E tu tá preso aí embaixo. Lascou tudo. Nossa, aqui tá... Nossa, mano. É, pessoal. Infelizmente, eu e Esbufão, a gente tá separado por um mundo inteiro de Bedrock. Então, por causa disso, cara, não tem mais o que fazer, mano. Quer dizer, o Esbuf ainda consegue, né? Eu não consigo fazer nada. Porque aqui em cima, eu tô lascado. Eu tô preso. Então, por isso, esse vídeo vai ficando por aqui, Esbufão. Eu não acredito. Ah, muito legal gravar isso aqui, mano. Nossa, mano. Nossa, velho. Então, pessoal. Se vocês aí, né, curtiram esse vídeo e gostaram da ideia, sabe o que fazer? Deixa o like, se inscreve e canal do Snoop na descrição, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!